E aí pessoas, tudo bom contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Bom pessoas, no vídeo de hoje é vídeo de resenha Neste vídeo eu vou resenhar pra vocês esse creme aqui maravilhoso que eu super amo Que eu vou indicar aqui pra vocês aqui nesse vídeo, entendeu? Que é esse creme aqui, ó, Escala Spa Naturais, que ele tem tangerina e gengibre na sua composição É esse creme aqui, tá pessoas, ó, a embalagem dele é assim, ó, tá bom? E neste vídeo eu vou resenhar pra vocês, vou falar tudo sobre esse creme aqui nesse vídeo pra vocês A descrição, a embalagem, a fragrância, tudinho pra vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativem o sininho de notificações Deixa o like no vídeo pra mim, se vocês gostarem bastante desse vídeo Deixa o like, 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 o like aí pra me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada aqui do canal, tá bom? E se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui do canal, faça a maratona Wesley Santana, tá bom? E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, beleza? E é isso, gente, chega de rolação e bora lá começar o vídeo Bom, pessoas, primeiramente eu vou apresentar pra vocês a embalagem do produto Gente, a embalagem do produto é assim, ó, tá, ó A embalagem dele, pessoas, é toda branca e a tampa dele, pessoas, é laranja, tá bom? E agora eu vou falar com vocês sobre a descrição do produto Eu vou ler tudo aqui pra vocês, o que ele fala, o que ele promete, o que ele realmente promete pro cabelo Olha só, aqui na frente, pessoas, aqui em cima, ele fala que é um creme 100% vegano e 0% origem animal Aqui, ó, Scala Spa Naturais Que é um creme que é da Spa Naturais, tá bom, pessoas? Que é um creme, pessoas, que tem na sua composição tangerina e gengibre Gente, eu tô amando É a primeira vez que eu uso um creme no meu cabelo, pessoas, que é de tangerina Então, eu amei essa novidade quando a Scala lançou esse creme, tá bom? É um creme, pessoas, que ele fala que ele ativa o crescimento dos fios soltos e pontas hidratadas Então, assim, gente, eu não percebi que meu cabelo cresceu com esse produto Mas se você usar frequentemente, eu acho que vocês podem, sim, perceber que seu cabelo pode ter crescido com esse produto, entendeu? É um creme, pessoas, de 1kg Gente, esse creme tá aqui na minha casa, pessoas, já faz dois meses Se eu não me engano, pessoas, acho que eu comprei esse produto lá em abril, gente, já faz muito tempo Então, eu acho que esse creme que tá aqui na minha casa, pessoas, faz dois meses Então, pessoas, é um creme que rende bastante É um creme, pessoas, liberado Aqui, ó, ele tá falando que é um creme liberado E é um creme, pessoas, 2 em 1 Que vocês podem utilizar como creme pra pentear e creme de tratamento, creme hidratante Gente, eu tô amando usar os cremes da Scala Como creme pra pentear, creme de hidratação, né, creme hidratante E pra coaxe também, gente Ultimamente, nos últimos dias, eu tava lavando, pessoas, no meu cabelo somente com Scala É coaxe, né, aplicar o creme de hidratação na raiz pra lavar Porque dá sim, pessoas, pra você lavar o seu cabelo usando os cremes da Scala, né Se ele for liberado pra coaxe, coaxe, né, enfim, vocês podem sim lavar o seu cabelo usando esse produto Se não me engano, tá bom? Ó, é um creme, pessoas, sem silicone, parabéns, petrolatos, óleo mineral e corantes Então, ó, pode usar e abusar bastante Porque é um creme, pessoas, liberado e vegano, tá bom? Olha só, pessoas, eu vou ler aqui atrás pra vocês o que ele tá falando aqui e o que ele promete Aqui, ó, Scala Spa Naturais Creme de tratamento, condicionador 2 em 1 Gente, ó, é muito legal também, ó Outra função também que vocês podem utilizar o creme da Tangerina e Gengibre Como o quê? Como condicionador Então, por acaso, assim, ai Meu Deus do céu, meu condicionador acabou e agora vou ter que fazer o quê? Vocês podem condicionar o seu cabelo usando o Scala Tangerina e Gengibre Eu acho que todos os cremes da Scala são os cremes que são condicionantes Alguma coisa assim, se eu não me engano Então, vocês podem utilizar esse creme, pessoas, pra condicionar o seu cabelo Então, é maravilhoso, super funciona Já testei algumas vezes com os outros cremes Esse aqui eu não testei como condicionador, se eu não me engano Mas os outros cremes da Scala funcionam no meu cabelo, tá bom? Aqui, ó, creme de tratamento, condicionador 2 em 1 Creme para pentear, condicionador, Tangerina e Gengibre Sem silicone, parabéns, petrolatos, óleo mineral e corantes Liberado Aqui, ó, Scala, ó, Scala Spa Naturais Foi desenvolvida sem silicone, parabéns, petrolatos, óleo mineral e corantes Promovendo uma hidratação leve e eficaz Gente, eu preciso ressaltar aqui pra vocês essa parte O que ele tá falando aqui, ó, promovendo uma hidratação leve e eficaz Gente, tudo que ele fala aqui na embalagem, ele promete Ele dá uma boa hidratação pro cabelo, deixa brilho e deixa o cabelo bem leve e bem macio, tá bom? Aqui, ó, composta por tensoativos suaves Esse produto hidrata sem pesar Deixando os fios soltos e as pontas hidratadas Tudo que ele tá falando aqui nessa parte, ele promete Deixa o cabelo bem solto e com as pontas bem soltas e bem hidratadas Gente, então o cabelo fica realmente muito maravilhoso Aqui, ó, outro parágrafo A linha Tangerina e Gengibre possui uma fórmula com ingredientes ricos e nutrientes poderosos Que ativa o crescimento dos fios, promovendo maciez e brilho Gente, nossa, essa descrição, gente, é incrível Tudo que esse creme fala na embalagem, ele promete Não é marketing, então é uma descrição que realmente promete pro cabelo, tá bom? Aqui, ó, modo de usar Pode ser utilizado em substituição ao condicionador tradicional Como eu falei pra vocês anteriormente, tá bom? Então você pode substituir o seu condicionador Ai, meu Deus, meu condicionador acabou Eu preciso correr pra farmácia, pro mercado, pra comprar outro condicionador Então você não precisa fazer isso, tá bom? Aqui, ó, aplique nos cabelos lavados, massageando, mexa por mexa Por todo o comprimento dos fios Creme de tratamento Escolha um dos rituais de uso Indicamos a aplicação no comprimento dos fios Evitando a raiz Deixando agir por 3 minutos Enxague para melhor resultado Use touca térmica Por 15 minutos Então se você quer mais resultado desse creme no teu cabelo Vocês podem utilizar uma touca térmica Pra ter mais resultado Deixando por 15 minutos Gente, eu preciso falar um negócio aqui pra vocês Que eu quase... eu esqueço de falar pra vocês Em quase todos os vídeos de resenha Gente, eu deixo esse creme agindo no meu cabelo Quase... não só isso, né? Mas sim, os outros cremes da Scala Eu deixo os cremes da Scala, gente, agindo no meu cabelo Em torno de 30, 40 minutos Até 1 hora, até 2 horas, gente Porque eu não respeito É os minutos que a embalagem tá pedindo aqui Porque, gente, eu não vejo o real resultado Porque, gente, 3 minutos e 15 minutos Gente, é um tempo bem curto Pro creme agir no cabelo Se ele vai agir no cabelo por 3 e 15 minutos Ele vai agir Mas eu quero um resultado mais melhor, entendeu? Então eu deixo o creme agindo no meu cabelo, pessoas O dia inteiro Lógico, né? Se meus dias estiverem bem corridos Eu deixo por 3 e 15 minutos Mas quando eu tenho um dia livre Eu deixo por bastante tempo O creme agindo no meu cabelo Que eu super amo e adoro bastante E meu cabelo, pessoas Dá pra ver mais o resultado O cabelo fica bem mais macio E o cabelo fica bem mais hidratado E vocês estão entendendo, né? Mas comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber Não sei vocês, gente Mas eu deixo os cremes A escala agindo no meu cabelo Em torno de 30, 40 minutos Por mais tempo Até 1 hora 3, 4 e 5 Enfim, gente Comenta aqui embaixo Se vocês também são assim Ou vocês respeitam O tempo do creme agindo No teu cabelo Como ele tá falando aqui na embalagem Então comenta aí Que eu quero muito saber As opiniões de vocês Enfim, comentem aí Olha só Aqui embaixo ele tá falando aqui Creme para pentear Uso com enxargue Aplique nos cabelos lavados Com shampoo Massageando Mexa por mexa Por todo o comprimento dos fios Por 3 minutos Enxargue Sem enxargue Aplique uma pequena quantidade Nos fios úmidos Ou aplique Ou aplique Ou espalhe No cabelo seco Não enxargue E penteie novamente A quantidade ideal A ser aplicada Dependerá Da quantidade De cabelo E do comprimento dos fios Gente A descrição desse produto É muito bom E super Amei bastante Tá bom? Bom pessoas E agora Vamos falar Finalmente Sobre o que pessoal? Sobre o cheiro do produto A fragrância Do escala Tangerina e gengibre Tá bom? Vou cheirar aqui Junto com vocês Gente O cheiro dele É um cheiro de tangerina Se você pegar a tangerina E cheirar Gente É o mesmo cheiro do produto Gente É um cheiro de tangerina Bem suave Bem levinho Bem gostoso É um cheiro bem doce Mas não é um cheiro Que você vai se incomodar Mas pra quem não gosta De um cheiro doce Um cheiro docinho Suave Acho que vocês vão se incomodar Então se você não liga Por cheiro de produto Fica feliz da vida Que você não vai se incomodar com isso Mas o cheiro dele Pessoas É bem gostoso Eu gostei demais Do cheiro dele O cheiro dele Pessoas É um cheiro agradável É um cheiro bem leve De tangerina Gente E eu preciso ressaltar Aqui pra vocês Aqui nesse vídeo Pessoas Que eu amo tangerina Gente Eu amo tangerina E quando a Scala Lançou esse creme Pessoas Eu já queria pra ontem Aplicado no meu cabelo Entendeu? Então eu amei demais A novidade desse creme Tá bom? Gente É o cheiro dele É bem gostoso Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Da fragrância desse produto Que eu amo receber As opiniões de vocês Enfim Que é muito importante Aqui pro canal O feedback de vocês Tá bom? Então comentem aí Tá? Bom pessoas E agora Eu vou falar com vocês Sobre a consistência Do Scala Tangerina Gengibre Eu lembro pessoas Que a consistência dele É uma consistência Bem cremosa E muito fácil De aplicar no cabelo Mas por que eu tô falando Porque eu lembro Porque pessoas O creme já acabou Não tem mais nada Aqui ó E eu guardei Esse pote aqui vazio Só pra me vir aqui Ter um tempinho aqui Pra me vir aqui Gravar esse vídeo De resenha aqui pra vocês Olha como sou legal né Porque aqui no canal Já saiu um vídeo Eu testando Esse creme Pela primeira vez Aqui no meu cabelo Então se por acaso Vocês ainda não assistiram Esse vídeo Procurem aqui no canal E vão assistir gente Porque gente Aquele vídeo tá muito legal Eu amei demais Gravar aquele vídeo Pra vocês Foi um vídeo bem realzão É meu Eu tinha acabado De lavar meu cabelo Com shampoo Aí eu vim com a máscara Testando É junto com vocês Testando tudo mais Então vão lá Assiste o vídeo Faça maratona E vão lá assistir o vídeo Que o vídeo tá bem legal E bem bacana Tá bom? Aqui no canal Saiu um vídeo recentemente Que faz um mês Se eu não me engano Que eu gravei aqui Pro canal Um vídeo Eu finalizando Meu cabelo Com ele Gente Meu cabelo Ficou como? Maravilhoso Gente Meu cabelo Ficou mega definido Bem solto Bem volumoso Do jeitinho Que eu gosto Então se por acaso Vocês ainda não assistiram Esses dois vídeos Procure aqui no canal Faça a maratona E vão lá assistir o vídeo Que o vídeo tá bem legal E bem bacana Gente Meu cabelo Ficou incrível Vocês também gostaram Porque deixou o like Compartilharam o vídeo Então vão lá assistir o vídeo Se por acaso Vocês ainda não assistiram Tá bom? Bom pessoal Chegou a hora De falar pra vocês Se esse creme escala Tangerina e gengibre Se vale a pena Se vale a pena Pra vocês gastarem O seu money Ou não Se esse creme Vale a pena Pra vocês comprarem Pra vocês não jogar o dinheiro No lixo Porque ninguém tá cagando dinheiro O dinheiro não tá caindo do céu Né gente Então enfim Gente é um creme Que sim Vale sim a pena É um creme Que eu não vi Nenhuma reclamação De vocês aqui Do canal Dos vídeos Que eu gravei pra vocês Eu testando ele Pela primeira vez E o vídeo da finalização Eu ainda não recebi Nenhum feedback De vocês falando Que não gostaram dele Mas enfim Gente é um creme Que vale sim Super a pena É um creme Pessoas que tem Tangerina e gengibre Na sua composição É dois componentes Pessoas que eu usei Pela primeira vez No meu cabelo Eu nunca tinha usado Tangerina e gengibre No meu cabelo Como creme de hidratação Entendeu? Então é uma novidade Aí da Scala Que é um creme novo Né? Que eu nunca vi Que tem tangerina Sabe? É um creme novo Aí no mercado Então comprem Que eu tenho certeza Que vocês irão gostar É se por acaso Vocês tem curiosidade Ai meu Deus do céu Eu tenho curiosidade De testar esse creme No meu cabelo Então comenta aí embaixo Quero muito saber Se vocês É por acaso Tem curiosidade De comprar Se por acaso Bateu teu olho Olhou pro produto Falando assim Será que vai dar certo Pro meu cabelo? Pode comprar tranquilo Porque eu tenho certeza Que seu cabelo Vai dar um resultado Muito bom É claro né pessoas Que cada cabelo Vai dar um resultado Diferente Meu cabelo Deu resultado maravilhoso Gente Meu cabelo Deu resultado maravilhoso Pode ser que seu cabelo Possa dar um resultado maravilhoso Ou não Pode ser que ele dê brilho Pode ser que seu cabelo Vai dar certo Como creme de tratamento Ou como creme pra pentear Então gente Vocês tem que comprar Pra testar Não adianta vocês Olhar o produto E ficar imaginando coisas Na sua cabeça Então comprem Que eu tenho certeza Que vocês irão gostar Então não fica pensando assim Ai ele é só pra cabelo Crespo e cacheado Não É pra todo tipo de cabelo Se ele fosse É pra tal tipo de cabelo Pessoas Ele falaria aqui na embalagem Que é pra tal tipo de curvatura Que é pra tal tipo de cabelo Então é pra todo tipo de cabelo Então pra você Que tem cabelo liso É ondulado Crespo e cacheado Porque eu sei Que tem pessoas De cabelo liso Que me assistem Que me seguem também Então se você quer Comprar pra testar Pode comprar pra testar Porque eu tenho certeza Que seus cabelos Vão ficar ó Impecável Maravilhoso Que é um creme Que realmente hidrata o cabelo Que deixa brilho Tá bom Ah pessoas Deixa eu falar um negocinho Aqui pra vocês Como o creme Acabou pessoas Já faz muito tempo Que ele tá aqui No meu guarda-roupa guardado Então eu não usei ele Pessoas Na minha última lavagem E eu não hidratei Não apliquei ele Como creme pra pentear Porque é um creme Que já acabou Que já faz dois meses Que ele tá aqui na minha casa Então é um creme Que rende bastante Não tem nada aqui gente Só tem só o pote Então eu tenho que jogar fora Porque eu só vim aqui Gravar a resenha aqui pra vocês Mas aqui no canal Tem um vídeo De finalização Eu testando ele Então se por acaso Vocês querem ver Mais detalhes Como eu apliquei ele No meu cabelo E tudo mais Procurem aqui no canal Como eu falei pra vocês Anteriormente Procurem aqui no canal E vão assistir o vídeo Beleza? Então é isso gente E é isso pessoas E aí gente Vocês gostaram do vídeo Eu super amei Ter gravado esse vídeo Aqui pra vocês Se por acaso Se vocês por acaso Assim Ai meu Deus do céu Fiquei com alguma dúvida Sobre esse creme Wesley Me falem aí nos comentários Se por acaso Vocês ficaram com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber As opiniões de vocês Falem assim ó Fiquei com alguma dúvida Eu quero saber de tal coisa É Fala aí nos comentários Eu sempre respondo Os comentários de vocês Com muito amor Com muito carinho Então comentem aí Deixa aí nos comentários Se por acaso Se esse creme Deu resultado bom No seu cabelo Se vocês gostaram Dele ou não Ou se vocês Sei lá gente Comenta aí Que eu quero muito saber Entendeu? Comenta aí bastante Que eu adoro receber Os comentários de vocês Tá bom? Se vocês gostaram Do vídeo Se inscreve no canal Clicando no botão vermelho Inscrever-se Ativem o sininho De notificações Pra vocês receberem Os próximos vídeos Aqui no canal Aguardem Que aqui no canal Tá saindo um vídeo Muito bom Conteúdo de qualidade Aqui nesse canal Maravilhoso Então se eu fosse você Eu não perderia Nenhum vídeo Aqui no canal Então se inscreve Ativem o sininho De notificações Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Pra ajudar aqui Na divulgação Aqui do vídeo E aqui no canal Compartilha Com seus amigos Compartilha Com aquela pessoa Que é muito fã Da Scala Ó meu Deus do céu Ó uma nova resenha Da Scala Fala aqui Compartilha Com essas pessoas Que gostam De usar novos cremes Da Scala No cabelo deles E saber mais informações Tá bom? Então compartilha O vídeo Pros seus amigos E tudo mais Tá bom? Que é muito importante Me siga Nas minhas redes sociais Que vai estar tudo Aqui na descrição Do vídeo Eu tô muito lá No meu Instagram Entendeu? Vamos lá me seguir No meu Instagram Que é Arroba Wesley Santana W Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Então vamos lá Me seguir Que é muito importante Porque lá Nas minhas redes sociais Pessoas Eu sempre solto Algum spoiler Dos próximos vídeos Aqui do canal Então vamos lá Me seguir Que é muito importante Tá bom? E é isso gente Não esquece De ativar Esse sininho aí Que é muito importante Tá bom? E se por acaso Vocês perderam Algum vídeo Aqui do canal Faça a maratona Wesley Santana Pra vocês não Perderem nenhum vídeo Aqui do canal Que é muito importante Faça a maratona Aí Assistem todos os vídeos Aqui do canal Pra vocês não perderem Simplesmente Nada Tá bom? E é isso gente Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Desse creme ou não Que é muito importante E é isso gente Eu amei demais Super recomendo Pra vocês Tá bom? E é isso gente Eu tô ficando por aqui Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau